Olá, João Elson. O primeiro caso que nós vamos falar é sobre o caso da mulher que terminou sendo assassinada ali no Renascença 3, na rua Pirassununga. Esse crime aconteceu em frente a um motel. O corpo da vítima ficou caído na calçada. Rosimeire Rodrigues da Silva, de 34 anos, foi morta com golpes de faca e atingiram o antebraço e a coxa dela na parte da frente e também na parte de trás. Um crime violento. A delegacia de homicídios está em campo através dos seus agentes. Já levantaram muitas informações e o suspeito pode ser preso a qualquer momento. Não se sabe se essa pessoa tinha ou não algum tipo de ligação amorosa com a vítima. O que se sabe também é que eles não estavam saindo desse estabelecimento, do motel. Ela estava no meio da rua com ele. Houve uma discussão que terminou nessa morte. A delegacia de homicídios está apurando. E a mesma equipe, já que o fato aconteceu na mesma região, também apura um suposto latrocínio de um mototaxista. A vítima se chama Hernando da Silva Vitorino, conhecido como Nando. Estava lá na quadra 354, casa 9, residência da companheira dele, de acordo com o que foi apurado. Na porta da casa, terminou sendo abordado por dois homens armados que teriam pedido a chave da moto. A vítima teria dito que a chave estava dentro da casa e se dirigiu ao interior do imóvel com os dois suspeitos. Lá não se sabe se houve algum tipo de reação, mas o certo é que o Nando terminou levando um tiro na barriga, deu alguns passos, caiu e terminou morrendo no local. A companheira dele, de acordo com a polícia, estava na cozinha, ouviu e viu toda a movimentação e é uma das principais testemunhas a serem ouvidas pela Delegacia de Homicídios. Portanto, dois crimes violentos na zona sudeste da capital, nessa noite e madrugada. E vamos esperar para que sejam desvendados. Obrigado, viu, Tiago. Obrigado pelas informações. Tiago Mello, falando a respeito de mais casos de violência registrados na cidade de Teresina, na zona sudeste, região ali do Grande Disseu, região mais populosa da nossa capital.